Vou ali e volto Só de ter você, vou agradecer E se precisar, basta me falar, nada vai mudar Estou mudando de lugar, mas vou levar você pra lá Se o mundo é grande, a gente conquista, nossa união só fica mais viva Amor, não dá pra desligar Só de ter você, vou agradecer E se precisar, basta me falar, nada vai mudar Estou mudando de lugar, mas vou levar você pra lá Se o mundo é grande, a gente conquista, nossa união só fica mais viva Amor, não dá pra desligar Estou mudando de lugar, mas vou levar você pra lá Se o mundo é grande, a gente conquista, nossa união só fica mais viva Amor, não dá pra desligar Lá, 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 lá Mudando de lugar Mudando de lugar